FATIMA GU Você não pode fazer mais nada agora Bom, que eles sejam felizes juntos Não era pra ser Aquele homem que eu jurei matar me mostrou o que significa coragem Enquanto eu ficava lá querendo me vingar dele Eu sou um canal Eu sou tão homem quanto essa mala aí Esse é o meu valor Por favor, está sendo injusto com você Só é possível viver bem com o dinheiro Pense nisso, vai ter uma vida diferente daqui pra frente Sua mãe vai ficar aliviada Agora eu sou tão sem honra quanto eles Você ainda é o Mustafa que eu conheci Você é aquele Que assim que eu vi Eu quis tocar o coração Aquele que eu tive ciúme dos olhos tristes Você é quem me lembrou Onde é que estava o meu coração? Eu não sei se eu Eu não sei se eu Eu não sei se eu Obrigado. Chegou o Senado. No ano seguinte, Twig... Você dormiu. Boa noite. Boa noite. Rami, você quer ovos? Não, não quero, não. Vem, vou fazer chá pra você. Bom dia. Olha, eu não tô com pressa. Eu posso esperar, tá bom? Venha, pode usar. Bom dia. Bom dia. Ai, eu já comecei a comer. Eu tô morrendo de fome. Vou fazer o chá. Bom apetite. Essa noite eu não consegui dormir. Eu me virei a noite inteira. Rami, vem cá! Moncades? Moncades? O que houve? A polícia está aqui. Eu vi pela janela. A viatura está aqui, eu vi. Sai da frente. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, o que houve? Querem o gás? Sou eu. O comissário quer vê-lo na delegacia. O comissário quer vê-lo na delegacia. Por quê? O que aconteceu? Venha, vamos. O que houve? É muito cedo. Por que estão levando ele? Precisam dele pra resolver um caso. Eu também vou. Mãe, você não precisa ir. Eu também vou. Espera, Kerim. Kerim! Kerim! Kerim, espere! Aonde você vai? Eu devo ficar? Eu devo ficar? Eu devo ficar? Olha só o que aconteceu. A Ebenayne conseguiu o que queria. Ela conseguiu confundir os policiais. Vai saber o que eles descobriram? O que descobriram? Algo grande deve ter acontecido do outro lado. Ainda não sabemos. Verdade? Algo ruim deve ter acontecido. Não é, senão não chamariam a polícia. Fátima, Kuh! Mostafa! Música 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 Horas antes Esperei tanto por você, queria tanto você Música